Agora eu já não ando mais fagueiro O dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo sendo um cara pra parceiro Não consigo ter ele pra gastar Eu já tô vindo em meu tempo E agora vou me roubar Vou me roubar Eu vou Pro samba que você me convidou Convidou, pai Eu vou Eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje estou pulando com o sabor Pra ver se escarro, peça pra vender o burro Eu estou pro teto de barrado E vou acabar ficando no meu terno já viu estopa E agora vou me roubar Com que roubar Eu vou Pro samba que você me convidou Com que roubar Eu vou Eu vou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Com que roubar Eu vou Pro samba, pro samba Pro samba que você me convidou 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 Pro samba que você me convidou